O talabarte, o que é que eu vou te dizer? Vou fazer uma música do LP que se chama Berlim, do Rio de 73. Berlim, bom fim, tudo mesmo a história, bom fim, né? A história, estão levando os filhos dela porque ela dá um pain com a postura. Os filhos dela estão sendo levados porque ela dá para todo mundo. E é por isso, The Kids. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu amo as dregs que ela tomou, todos, todos. E eu, eu sou o garoto de água, O real game não é o que eu acredito. Mas meu coração está tão fluindo, E eu, 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 eu. Amém. 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 Amém.